O pessoal acha que a favela é tiro, violência, o tempo todo, e não é, assim, sabe, não é. Então, isso é 10% é o mínimo, assim, que acontece. A gente criou a Doisilão quando a gente voltou de um projeto chamado Cinema no Interior. A gente realizava oficinas de fotografia no Nordeste, então a gente passava por cinco cidades de cada estado dando oficinas de fotografia e gravando filmes com os alunos. E a gente voltou pra cá e via que a gente conseguia realizar muita coisa lá. E aqui em São Paulo, tipo, a gente ficava, às vezes, muito tempo dependendo de outras coisas, assim, de editais ou de trabalhos mesmo, publicitários. E aí a gente ficou muito nessa inquietação, assim, e resolveu criar Doisilão. Quando a gente criou, a gente começou a realizar alguns fashion films, assim, com alguns parceiros, então tinha o Brechó a Desencanto, que é um brechó de uns amigos, uma coisa muito independente, muito coletiva no início, e até que a gente chegou numa produtora publicitária, assim, que foi quando a gente dividiu o Dead Solving Poster, que foi um projeto pra Cannes. Isso foi em 2018, a gente já tinha passado dois anos aí nessa pegada mais independente, e aí foi quando a gente entrou nesse mercado publicitário. A gente passou um ano na Trator de Filmes, mais ou menos, e depois a gente começou a ficar como diretora estrela mesmo, e aí, assim, a gente ficou até agora, assim, a gente começou a produzir muita coisa, a gente produziu coisas pra Netflix, pra BIS, pra Skol, e aí, esse ano, agora, a gente vai entrar numa produtora nova, a gente vai ser representado por uma outra produtora, pela Savá, e acho que vai ser importante agora nessa nova caminhada ainda do Zilão. Eu venho de um projeto, que é o projeto Favelagrafia, que é um projeto da NBS, que era um projeto que a finalidade dele era trazer um olhar do ponto de vista dos moradores de favela, a sua realidade dentro desse projeto. era mostrar o dia a dia, como se dá o dia a dia, enfim, contar uma narrativa de histórias através do audiovisual. Então, foi o meu primeiro contato, assim, apesar de eu estar fazendo faculdade de design, fiz faculdade de design gráfico e já tinha algum contato, assim, mas foi o meu primeiro contato, assim, com o audiovisual e a agência, assim, essa coisa da publicidade. Eu sempre procuro não retratar o que já está aí, entendeu? Que é a coisa da violência, a coisa que é muito complicada, assim, de ser aquela coisa de coitadinho, do, sabe? E que não é, assim, você tem pessoas talentosíssimas, você tem pessoas guerreiras, você tem pessoas com, sabe, com grau de instrução muito incrível aqui. Então, eu sempre procuro trazer essa temática. E a temática da violência, assim, acho que já está aí, não precisa. Então, quanto mais a gente... E não é isso, entendeu? É o mínimo. Então, quanto mais dentro do meu trabalho eu puder trazer essa coisa mais da... Sabe, essa coisa rica, que existe, que tem, viva, eu acho que é o melhor. Então, eu procuro sempre dialogar isso, sempre criar esse diálogo. Quando a gente começou a dirigir publicidade, a gente continuou na mesma vibe de mandar e-mail para todo mundo. Então, tudo era uma oportunidade para mandar e-mail enchendo saco, se apresentando e tal. Então, a gente sempre seguiu nessa mesma vibe. A gente sente uma dificuldade ainda de aprovar orçamento e tal. A gente entende que a gente é novo e tal. Mas tem uma dificuldade porque é difícil de construir repertório. Tipo, aquilo que eu falei. A gente não quer ser rotulado como diretor de periferia. E não são todos os filmes de publicidade que são sobre periferia. Tem aquele segmento, mas não é só isso. Então, se alguém ver o nosso rolo, não vai dar um filme de carro na nossa mão agora, porque vai falar, não sabe fazer um filme de carro. Ou que tem essas casinhas, né? Diretor de comédia, diretor de carro, diretor de não sei o quê. Então, a gente encontra a dificuldade ali de entrar nessas bolhas. Por exemplo, a gente é aqui de Vermelho e no Matarazzo. Cada lugar é um lugar, assim. Não é porque a gente mora em periferia que a gente conhece todas as periferias. Então, tipo, às vezes como a gente estava gravando no Elipa, o filme de Cannes, as pessoas achavam que a gente era super, cheguei aqui e conversava com todo mundo. Então, tipo, a gente tomava esse cuidado meio de entender como é que funcionava. A gente estava num lugar que a gente tinha ido, sei lá, uma vez na vida. E a gente estava indo lá gravar agora. Tipo, é uma relação muito diferente. Então, a gente buscou pessoas da comunidade para entender melhor mesmo onde a gente podia gravar e tal. Esses cuidados são necessários também. A gente toma muito cuidado no sentido de quando a gente está gravando com pessoas reais, da gente entender muito qual que é a essência daquela pessoa, assim. para a gente não ficar expondo ao ridículo ou fazer algo que a pessoa não faria, assim. Colocar a pessoa fazendo alguma coisa que ela não faria. Eu acredito que eu represento também... Tem alguma molecada que vem atrás e se espela de alguma forma em mim. Então, eu não sou só aquele cara... Geralmente, o sonho que se tem é daquele cara que... Do menino que joga futebol e ele tem a perspectiva de futebol ou, de repente, um cantor de funk, entendeu? Então, já cria uma outra narrativa. E a Bori está tomando esse passo, assim, acho extremamente importante e fico muito feliz de estar participando. E nem sempre que as pessoas têm o privilégio de estar fazendo a faculdade de ter esse acesso. Então, eu acho que o acesso hoje é fundamental, assim, para tudo. Eu acho que se todo mundo sai ganhando a periferia, sai ganhando quem... A grande marca hoje sai ganhando. Acho que o nosso país ganha com isso. E eu acho que o acesso é extremamente importante e fundamental. A gente já recebeu, tipo, o briefing, assim, é... Família... No elenco, né? Família Tradicional Brasileira Calcasiana Branca. A gente ficou, tipo, aonde que isso é uma família tradicional brasileira, né? Mas... E aí, é muito sobre, tipo, o que a gente faz com isso depois, né? Tipo, a gente fala, a gente... Também rola um certo receio, né? Às vezes, de falar, tipo... Principalmente no nosso começo, lá, a gente tinha mais receio, assim, de falar, porque a gente pensa... Ah, essa é uma oportunidade que a gente está ali entrando no mercado. A gente fala, a gente não fala. Tipo, como vou encarar isso, né? Mas... Às vezes, a gente, tipo, já recebeu alguns orçamentos, alguns roteiros que a gente fica... Não, isso não. E aí, a gente avisa, a gente faz o tratamento e a gente dá a nossa visão sobre aquilo. Porque as marcas ganham, eu acho que é isso. A gente... Acho que a gente está vivendo num mundo que... Extremamente, a gente está lutando pela democracia, assim. Acho que a linguagem está mais democrática. Acho que está tudo mais. A gente está conversando. Acho que a mensagem hoje, a comunicação, ela está muito democrática, assim. Ela chega para todo mundo. Então, não tem mais... Ela está horizontal. Antigamente, você tinha uma comunicação muito vertical, que era um ponto de vista de uma marca ou de uma mídia que falava aquilo. Hoje, não. Hoje, chega para todo mundo a informação. E as pessoas querem se ver representada de alguma forma naquilo que elas estão pagando dentro do comercial, se sentir representada de alguma forma. A periferia consome aquele produto, né? A maior parte da população brasileira é da periferia. Então, os maiores consumidores são da periferia. É claro que a gente vai entender melhor sobre qual é o público daquele produto, né? Então, eu acredito que faz total diferença. É isso. É isso. É isso. Obrigado.